Fala galera, aqui quem fala é o NexD2. Galera, é o seguinte, hoje estamos aqui para trazer um vídeo, na verdade, o segundo vídeo de gameplay de Red Dead Redemption 2, cara. Cara, a Rockstar lançou hoje, dia 1º do 10, ou seja, o mês do Red Dead Redemption, que é o mês de outubro, ela lançou o segundo vídeo com a gameplay. Cara, eu estou bem empolgado, eu já assisti, vou assistir de novo, vocês vão assistir. Cara, está muito bacana, está muito bonito e eu queria, antes de começar o vídeo, ler para vocês alguma coisa, o que a Rockstar fala, tá? Esse vídeo, galera, que eu vou passar para vocês, ele está legendado e dublado por parte do narrador, ou seja, a narração é dublada, é em português, do Brasil e tem a legenda do jogo para a gente poder entender um pouquinho mais, tá? E a Rockstar, galera, ela lançou a segunda parte da gameplay para mostrar as ações, o que a gente vai poder fazer com o Arthur durante a nossa campanha. E é bem interessante, galera, porque eles vão mostrar o sistema de câmera lenta de novo, ou seja, o sistema de câmera lenta está totalmente modificado, está melhorado, a gente vai poder fazer upgrades nele. Cara, isso é bem interessante, é bem diferente do que a gente já viu em Red Dead Redemption 1, tá? A gente tinha esse sistema de câmera lenta, mas agora está melhorado. A gente vai poder escolher tomar banho ou não, cara, fazer a barba ou não, comer ou não, engordar ou emagrecer. Cara, está cheio de coisas diferentes para a gente poder fazer no jogo. A gente vai poder escolher quais as armas a gente vai poder carregar durante a gameplay, cara. Isso é bem interessante. Tudo isso está no vídeo, vocês vão assistir em primeira mão aí. Claro que não em primeira mão, porque várias pessoas já lançaram também, mas vocês vão poder conferir como que o game vai ficar. Eu estou bem ansioso, dia 26 de outubro, para mim nunca demorou tanto a chegar como vai demorar esse ano, cara. A gente está no mês do Red Dead Redemption 2, mas dia 26 não chega de jeito nenhum. E a gente vai conferir aqui, galera, como ficou o gameplay. A gente vai ver um pouquinho sobre a câmera de cinema, que é o novo modo de câmera, que é muito legal. A gente vai poder jogar o jogo todo em primeira pessoa ou terceira pessoa também. Isso é bem legal, é bem empolgante. A gente vai conferir isso tudo agora, tá? Mas antes, galera, deixe um gostei, compartilhe, fale com os amigos, se inscreva no canal para vocês poderem receber sempre notícias desse tipo, tá, galera? E vocês viram aí até agora o trailer de Red Dead Redemption 1, na época que lançou em 2010. Agora vocês vão ficar com Red Dead Redemption 2, beleza? Então, partiu para o gameplay. Em Red Dead Redemption 2, a Rockstar Games criou sua experiência de mundo aberto mais ambiciosa até hoje. É uma história épica da vida fora da lei que mistura perfeitamente história, ação, exploração e escolha, tudo com a ameaça constante do perigo. O mundo está repleto de aventuras e experiências que você descobre naturalmente... Hey, 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 hold it right there! ...ao passar de um momento para o outro... ... Gentlemen, you all know what to do... ...o Arthur pode realizar diversas atividades perversas com os membros da gangue. Algumas são grandes golpes... E outras são mais pessoais. Você pode roubar trens, pessoas ou carruagens, assaltar lojas, roubar casas ou fazer ajotagem. E também pode explorar o mundo por si mesmo, se tiver coragem. O interior, as cidades e a fronteira estão cheios de bandidos e gangues rivais. Todos diferentes, mas igualmente letais. Nesse mundo cada vez mais civilizado, as autoridades são astutas, seja rastreando bandidos conhecidos ou investigando cenas de crimes. Se houver um preço pela sua cabeça, caçadores de recompensa vão atrás de você. O Arthur deve estar sempre preparado para se defender dos desafios que podem surgir. O sistema de olhos da morte foi expandido e progredirá em etapas, permitindo ver em câmera lenta, marcar alvos e ver pontos críticos ou fatais dos inimigos. É você quem decide como e quando usar. Sua experiência é definida pelas escolhas que faz pelo Arthur. Você pode escolher o que vestir, cavalgar, comer e quais armas carregar. Faça a barba, tome o banho ou não. Você decide. Não falta o que fazer em Red Dead Redemption 2. Com inúmeros segredos por descobrir e pessoas a conhecer. Você pode se meter em discussões, ver espetáculos, perseguir procurados, duelar e muito mais. Seu comportamento tem consequências e as pessoas vão se lembrar de você e de suas ações. Você também pode jogar em primeira pessoa. ou apreciar as vistas deslumbrantes do mundo com a câmera de cinema. O resultado é um mundo profundo, cheio de vida e muito ameaçador. Esse mundo tem a sua consolação. Galera, que gameplay foi essa, velho? Não sei vocês, mas eu adorei. Eu achei muito interessante. O game está rodando completamente liso. A gente viu que o game está rodando no PlayStation 4 pelos botões que aparecem ali naquele sistema de carta dominó, aquele sistema de jogos de faca, de a gente poder fazer a faca na mão ali. É muito interessante. Aquilo tinha num também. Eu esqueci o nome daquele jogo. E vocês viram que o jogo está fluindo muito bem. A Rockstar fez um trabalho excelente. Eu sei que a gente não vai ter nenhum tipo de arrependimento de comprar esse jogo. Vai ser um jogo muito bom. A Rockstar, quando ela demora muito fazer games, mas quando faz também, ela estoura também de tão bom que o game é. Nós vimos aí, Red Dead Redemption 1 foi lançado em 2010. Depois de oito anos, está tendo o seu lançamento do seu segundo jogo. O seu último jogo mesmo que ela fez foi o GTA V, que saiu em 2013. Depois disso, ela não teve mais nada. ela teve cinco anos para poder trabalhar em Red Dead Redemption 2. Cara, isso é magnífico. É muito legal. Muito empolgante. Eu espero demais dia 26 de outubro para a gente poder conferir como ficou mesmo o game. E aí, galera? Comente aí nos comentários o que vocês acharam da gameplay, se vocês gostaram ou não e o que a gente pode esperar dessa campanha de Arthur. Agora a gente vai viver no papel de Arthur. Galera, queria agradecer vocês aí por ter acompanhado esse vídeo. muito obrigado a todos aí que puder deixar um gostei, compartilhar, falar para os amigos, se inscrever no canal. Eu vou ficar muito grato, vou ficar muito feliz. Tá bom, galera? Então é isso aí. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo e falou! Falou!